Música Cerca de 600 pessoas estiveram reunidas na posse dos novos secretários da gestão do prefeito de Maracanau, Firmo Camussa. Trata-se do ex-prefeito do município, Roberto Pessoa, que irá comandar a pasta de relações institucionais e políticas energéticas. Já o suplente de vereador, Pedro Rodrigues, passará a assumir a Secretaria da Juventude e Lazer. É uma responsabilidade muito grande que nós estamos assumindo a partir de hoje. Eu acredito que nós vamos juntar essa experiência que já temos e vamos implantar dentro da Secretaria da Juventude. Hoje eu acredito que o nosso carro-chefe vai ser a palavra oportunizar. Porque dentro desse trabalho que nós temos com a juventude, o que a gente mais escuta é eles dizerem que não tem oportunidade. Então nós vamos estar através de fórum, através de seminário, através de visita nas escolas. Nós vamos estar chegando até esses jovens e ouvi-los, ver qual é a sua necessidade. E dentro da necessidade deles, nós vamos construir políticas públicas que venham atender essa ansiedade da nossa juventude. Estou junto com o FIMO e isso é uma maneira de ficar mais junto com o FIMO e conseguir recursos com a minha experiência que eu fiz, com essa amizade que eu fiz, com os diversos cargos que eu passei, para trazer mais recursos, repito, para melhorar o desenvolvimento de Maracanã. Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. A solenidade de posse aconteceu no auditório do Teatro Dorian Sampaio e contou com a presença de importantes autoridades políticas, além de líderes partidários, co-religionários e membros da sociedade civil. De acordo com o prefeito FIMO Camussa, os novos secretários terão papel fundamental no progresso e desenvolvimento do município. E acreditamos muito nesse potencial da Secretaria e do Roberto para que acelere nesse novo ciclo de crescimento de Maracanã. Nós tivemos 10 anos com muitas coisas boas para Maracanã e vamos acelerar cada vez mais. E o Roberto, como também o Pastor Pedro, serão importantes nesse novo momento. E o Roberto, como também o Pastor Pedro, serão importantes nesse novo ciclo de Maracanã.